Meio de alegria, sou um gaúcho feliz E a minha faca, que é um carrego na cintura Conhece a minha travura, sem as peleias de filha E aí manda um abraço lá, toda cheiria do seu bebê quando enrola Aê, abraço, menina Minha cordão, sempre boa e afinada Não é gaita tia, não, é só bolinha de gel Mas para mim, contém diversos valores Porque muitos provadores já estão juntos Minha caúcha, o manjo de alegria Minha caúcha, o manjo que Deus me deu Ela por mim já sofreu, mas ainda me adivinha Será? Quando ela volta, eu no rabo estar cantando Fica quietinha chutando, essa é saudade do filho E eu tô bem cantando, eu me lembro de ti E até a faca, que arco anos atrás Tinha trabalho demais, que está descansando igual Mas quando enxerga, eu churro as frias arinhas Corpo meia na baí E eu hoje venho com meus cabelos brancos E eu improviso, eu sofrendo A rima no casador Casando a Deus, canto com facilidade Porém, me resta saudade Mostrando com o cidador Ei, ei Pode ser, gente Não volta mais aqui É diferente É diferente É diferente Arrô